Quem diria, Totó, que daquele radialista ia nascer uma dupla, que hoje é famosa, claro que com luta, com apoio, e do pai que lutou, foi isso que ele falou na parecida, eu chorei, todo mundo chorou, por causa que ele falou a verdade, eu ia tocar um tecradinho lá, o Wagner ficava com os olhos compridos em mim, e eu me preparando para as noites, e o Wagner pequenininho, ele cresceu de vereda, ele cresceu de vereda, daí a minha mãe e a avó, a minha mãe, e eu ensino Wagner, vai cantar com você, e eu falei, eu ensino alguma coisa, eu ensino, mas eu não tinha tempo de me dedicar só para ele, eu tinha um monte de coisa para fazer como a gente vir, viola, violão, tecrada, é verdade, daí, mas assim mesmo meu tempinho foi, 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 e ele me olhando, e umas coisinhas que eu falei, o macete, as coisas, aprendeu, aprendeu com o macete, aprendeu vendo, às vezes até o sofrimento da gente, a dificuldade de montar um som, de queimar um som, de você fazer, como nós dizia, por causa do meu pai, no Goiachim, quero que você vá lá com nós, no caso do Bastião, lá, do nosso pai, de você montar as coisas lá com o... você fica preocupado, né, quando você está montando um som, você se preocupa com o fogo e com o som, que ali pode queimar, se queimar um, qualquer coisinha, um fusível, ou estragar o microfone, já, tem que ter mais um, ou você já passa vergonha, e o Wagner acompanhando tudo, né, né, não é, não é verdade, não foi só por ali, fomos para a rádio, passei muita dificuldade, fomos para lá e fomos para cá, só que ele era piazinho, depois que deu uma esticadinha de vereda ali, daí, eu vi que ele se ajeitou, e começou a cadeira dele, depois da Rádio Estilo, no meu ver, foi, né, depois da Estilo, né, a festa do agricultor, isso, ajudou bastante, só que lá na Rádio Estilo, daí, a turma conheceram ele por a rádio, né, daí, ligavam lá, queremos escutar, queremos escutar mais um, queremos escutar mais um, isso do Wagner e Vinícius, queremos escutar com o profeta, toca mais uma, com o tecrado dela, no meu tecrado, né, ele não tinha tecrado, né, daí, nós voltávamos para o Guamireme, deu ônibus, meu Deus da felicidade, não tem dinheiro que pague aquela felicidade, e aquela felicidade, de que eles foram na parecida, aquela do festival que eles ganharam, aquela do show, é, eu não tenho vergonha de chorar, é, você chora mesmo, cara, qualquer um chora, né, imagina um pai, acredita, falar, tem que contar a verdade da onde que nós saímos, né. Vou chamar os meninos para cantar, porque eles cantam bonitos, eles cantam, são meninos ainda, e cantam muito bem, aplausos para Wagner e Wesley. Uma dupla do programa Revelações, chamada Wagner, Vinícius e Wesley, o pai deles foi, foi, é, coletor de lixo, e investiu tudo, assim, vendeu tudo que tinha para investir na carreira dos filhos, enfim, e eles chegaram na semifinal do Revelações de 2017. E vai ter mais emoção, quando a gente mostrar, então, a matéria de vocês também, né, é verdade que vocês ensinaram o pai de vocês ali? A gente recebeu a mensagem do Marco Brasil, então eu quero mandar um abraço para ele que está assistindo a gente, e hoje a gente faz parte do escritório dele, e foi isso que fez a gente continuar. Bom, galera, estamos aqui com o nosso padrinho Marco Brasil. Bom, meus meninos, um grande abraço a você, Wagner e Wesley, Deus abençoe vocês, estamos sempre juntos. Gente, acessa a dupla aí, segue-lhes nas redes sociais. Música Música Vem, volta pra minha cama, bebê, esse zé ninguém só vai fazer você sofrer, esse zé ninguém só vai fazer você sofrer, Vem, volta, volta, bebê, até um minuto atrás, Eu já nem lembrava mais, foi sorte ver com aqueles zé ninguém só de pensar ele tira sua roupa, a saudade bateu de confusão... Música